Vou direto lá para a redação, porque ele está chegando, ele domina tudo, sobretudo, para falar dos esportes que vêm por aí, o Salso Kinder, claro, as competições mais diversas que estão em andamento, muitos jogos que ainda vão acontecer. Com você, Kinder, boa noite. Boa noite, meu amigo Samuel Sintra, toda a nossa audiência que nos acompanha aqui pelo JR23, seja pelo canal 23 da NET e também pelas nossas plataformas digitais no YouTube e Facebook. A gente fala, claro, do Tricolor, seu Tricolor, seu meu Sintra, que ontem venceu pelo Campeonato Brasileiro, jogo que estava atrasado, 29ª rodada do Brasileirão, e ontem, com essa vitória de 3x1 do São Paulo sobre a equipe do Curitiba, o time deu uma respirada, subiu um pouco mais a tabela para tentar alcançar o seu sonho, o objetivo que é chegar até a Taça Libertadores da América do ano que vem. Bom, os gols de ontem, Caleri fez dois dos três gols dessa grande vitória no Morumbi, lá do grande Tricolor. Vale lembrar que o outro gol foi feito pelo Luciano e Matheus Gordoni, né, foi quem marcou para os paranaenses. Bom, falando sobre a posição na tabela do São Paulo dentro do Brasileirão, o time agora está na décima colocação com 44 pontos. A mesma pontuação do Fortaleza, nono colocado, o América Mineiro tem 45 e o Atlético Mineiro 47, são os times mais próximos aí. O Atlético Mineiro é o sétimo colocado. Depois tem 51 pontos na classificação da tabela, o Atlético Paranaense, que já está aí na zona da Libertadores. Então, combinações de resultados, vitórias nos próximos seis jogos, para que o São Paulo possa sonhar aí com a classificação para a Taça Libertadores da América. Foi jogando ontem lá no Morumbi. O time fez muitíssimo bem o seu desempenho em campo. E por falar em desempenho em campo, quem avalia as chances do São Paulo avançar para a Taça Libertadores da América o ano que vem e disputar um bom campeonato é o próprio técnico Rogério Ceni, que fala aqui com a gente no JR23. Vamos ouvi-lo. Se eu almejo a vaga e quero, com certeza, eu quero chegar na posição mais alta que a gente puder chegar dentro do campeonato. São praticamente, hoje, seis equipes do Atlético Mineiro, até um pouco para baixo da gente, acho que umas seis equipes que brigam com duas vagas numa pré-Libertadores. E a cada rodada nós vamos ter um novo parâmetro, cada resultado. Por exemplo, acho que tem Fortaleza e Atlético Mineiro, se eu não me engano, na próxima rodada, 4-7, 4-4. Depende do resultado, já o Atlético abre seis pontos no Fortaleza, se o Fortaleza ganha, embola mais ainda. Então, assim, é um campeonato ainda que eu acho que a cada rodada vai se apresentar um cenário de ter seis times, ou de alguém abandonar a briga para chegar em cima. Eu espero que a gente possa estar até o final, o que atrapalha a gente é o número de vitórias, que nós temos o menor número de vitórias de todos. Mas mesmo porque a gente precisa das vitórias mesmo, porque se não for com as vitórias, nós não conseguiremos, em pontuação, chegar entre os oito. Mas nós almejamos o melhor possível de colocação, o melhor time possível para o ano que vem. Se eu almejo conquistar a Libertadores, eu almejo, mas eu sou realista. Eu vejo que hoje o São Paulo não é favorito para uma conquista de Libertadores, e eu acho que vocês concordam. Agora, se a gente puder estar na Libertadores e se tornar forte desde o começo do ano para disputá-la, eu acho que é extremamente válido e é o que nós estamos buscando. Esse é o técnico Rogério Senna e, portanto, confiando que o time possa buscar no ano que vem essa boa posição agora no brasileiro, tentando a classificação para a Libertadores, mesmo que não seja o time favorito para faturar o campeonato no ano que vem, mas possa fazer uma boa competição e faturar-lo. Indo adiante, nas fases de oitava, as quartas de final, a premiação é maior e o time pode ter mais facilidades de fluxo de caixa, que é o que as equipes têm buscado, as equipes brasileiras têm tido dificuldades, no cenário nacional e internacional em relação a caixa, fluxo de caixa, contratações e tudo mais para poder se garantir aí nas competições. Boa sorte ao São Paulo, portanto, nessa reta final do Brasileirão.